Senhor presidente, professor e deputado Valdeca Carneiro, todos aqueles que nos assistem nesse momento. Como dizia o saudoso radialista Valdir Amaral, não é muito o seu tempo, quando terminava os jogos, ele dizia, está deserto e adormecido o gigante do Maracanã. É mais ou menos como me sinto nesse momento aqui, o nosso plenário bastante esvaziado. Mas, evidentemente, nós estamos falando aqui para os telespectadores, estamos falando para aquele que nos assiste nas redes sociais, e para milhares e milhares de homens e mulheres desse estado do Rio de Janeiro. Eu queria, antes de começar a minha pauta propriamente dita, a razão de eu estar aqui nessa tarde e noite de hoje, parabenizar a vossa excelência pela interferência nessa questão da universidade pública, das universidades públicas aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu, ontem, tive aqui um projeto de lei que fala sobre a isenção de impostos para policiais que compraram armas, e eu vi alguns deputados, que normalmente trabalham em defesa de corporações, muito fórico com aquela expectativa do policial poder comprar arma com isenção, e eu até fiz algumas críticas à constitucionalidade do projeto, mas, no mérito, acabei votando a favor. Mas, sinceramente, eu gostaria que não houvesse necessidade daquele tipo de discussão nessa casa. Eu gostaria que Deus concentrasse todos os nossos esforços e todo o nosso potencial naquilo que a vossa excelência acabou de dizer aqui. Hoje nós temos milhares e milhares de jovens abandonados pelo poder público aqui no estado do Rio de Janeiro, porque não temos o mínimo de condições das nossas universidades funcionarem. Essa, seu presidente, é a grande questão que nos aflige. nós estamos comprometendo o nosso futuro, o futuro dos nossos pais e mães de família. Nós precisamos, de uma vez por todas, e a partir da união aqui de deputados e deputadas de boa vontade, fazer, por exemplo, uma baixa assinada. E cobrar da mesa diretora dessa casa que coloque essa PEC para ser votada. Porque essa, sim, é uma questão de fundamental interesse e que vai definir o futuro de muita gente, de muito jovem, de muita moça e rapaz aqui do nosso estado. Esse, sim, é a nossa tarefa sublime e a razão principal de estarmos aqui. Então, querido, nós parabéns à vossa excelência, contos com a força do nosso mandato, com a nossa interferência e quero contribuir. Porque eu entendo que é por aí que a gente vai construir um estado diferente e, consequentemente, uma nação diferente e uma nação livre e soberana. É através da educação e através do investimento maciço do poder público na educação pública. Sr. Presidente, na verdade, eu hoje de manhã acordei e soube logo cedo que o exército e as polícias civil e militar estavam lá próximo da minha casa, que é na comunidade da Vila Fraternidade, que fica em Gramacho. Eu moro no Pilar e fica a mais ou menos uns seis a oito quilômetros de distância da minha casa em linha reta. Conheço bem aquela comunidade, conheço bem aquela gente, ando por ali, tenho relação com as pessoas, com os comerciantes e tal, enfim, com as lideranças comunitárias, conheço bem aquele pessoal. E fiquei imaginando que a gente que está na política e opta por ser militante político mais efetivo, a gente imagina e tem certeza de que a gente vive num país amplamente desigual. Num país pobre, pertencente ao terceiro mundo, de um povo bom, povo trabalhador, povo sério, um país com imensas riquezas naturais, com um potencial enorme de ser uma das maiores potências desse universo, desse planeta, infelizmente, com um povo subjugado à miséria e à exploração. Então, a gente, eu, por exemplo, acredito que vossa excelência e outros mais, optamos pela ação política mais direta, inclusive, a perspectiva de disputa de mandato eletivo, na perspectiva de construir propostas e investir pesado na grande transformação que esse país precisa. Para a gente, efetivamente, buscar a redenção do povo brasileiro e a independência da nossa terra. Eu, por exemplo, vivo em torno dessa questão desde os 16, 17 anos. Tem mais de 30 anos de mandato eletivo e os meus mandatos foram dedicados a essa cristal. Mas vejo também, por outro lado, muitos deputados, muita gente de posse de mandato eletivo, que, na verdade, estão aí muito para administrar a crise, muito preocupados em representar corporações para amelhar os votos, se reeleger e continuar nesse ciclo vicioso, sem apontar concretamente para nenhuma mudança objetiva que o nosso povo precisa. Essa é a questão, por exemplo, da segurança pública. Eu vejo aqui, subindo nessa tribuna, vários deputados que se propõem apenas a administrar a crise. Não porque o polícia tem que ser assim, porque tem que ser assado, quantos prenderam, quantas armas tem, se tem metralhadora, quantos fuzis, se tem fuzil, se não tem fuzil, tem que entrar de madrugada ou de noite, ou assim, ou assado, mas ali propens a administrar a crise. Sem nenhum apontamento para uma questão concreta e objetiva. Como, por exemplo, eu não quero que digam que o deputado Geraldo Moreira em algum momento foi contra a polícia a combater a marginalidade, mas pelo contrário, eu sou daqueles que acham que a polícia tem que estar aí combatendo a marginalidade, impedindo o crime, mas não sou e não quero ser hipócrita, não. Quero lidar com o meu mandato e o destino do meu mandato numa perspectiva absolutamente franca e honesta, buscando sempre o rumo da grande transformação que esse país precisa, econômica e social e política. Por exemplo, a Vila Fraternidade, onde hoje de manhã amareceu vários tanques do Exército, carros da polícia, muitos blindados em uma verdadeira operação de guerra. Senhor presidente, lá não existe um pé de maconha, ninguém planta maconha lá não. E não tem nenhum espaço que refire cocaína também não. Aquilo tudo vem de fora. Por que não aproveitar a inteligência das polícias, aproveitar o poder que tem o Exército brasileiro para investigar, para examinar a fundo e concentrar todo esse armamento nos caminhos por onde essa droga passa para interceptá-la ali e impedir e evitar que a polícia tenha que estar chutando nas portas das misérias nos grandes conglomerados humanos do nosso estado, da nossa cidade, do nosso estado do Rio de Janeiro? Por que não fazer isso? O Exército brasileiro tem um aparato, uma instituição secular, a própria polícia militar, a polícia civil, são instituições antigas. tem tudo para ter uma equipe de inteligência para examinar e ver de onde vem essa droga. Essa cocaína distribuída nessas comunidades chegam de onde, vêm de onde, passam por onde? E é por aqui que nós vamos interceptar para evitar que se chegue nas comunidades pobres. Por que não fazer isso? Essa é uma questão que parece simples, mas eu até agora não achei resposta nenhuma, ninguém me respondeu até agora o porquê que as forças de segurança efetivamente não adotam essa prática. Estão, na verdade, senhor presidente, enxugando o gelo. Estão, na verdade, num faz de conta muito grande. e nós daqui dessa tribuna vem mais uma vez alertar esses enganadores que parem de enganar o povo brasileiro, parem de ludibriar a imensa maioria do nosso povo. e vamos agir com presteza, com sinceridade, com honestidade de propósito, efetivamente combatendo o bom combate, sabendo onde tem que combatê-lo e não ficar aí na esperteza, enganando aqui e ali. Então, senhor presidente, fica aqui o meu protesto. Entendo que a polícia tem que combater o crime, tem que prender os criminosos e tem que evitar muitas das vezes que grandes mares aconteçam ao cidadão do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas é preciso que essa polícia, que a direção da segurança pública, tendo também hoje o exército brasileiro como incorporado a essa situação, que efetivamente para a hipocrisia e passa a adotar ações efetivamente que vai resolver os problemas do tráfico de drogas nesse país. Muito obrigado.